Quem deixar o like nesse vídeo vai encontrar um real na rua amanhã! Então deixe o like agora, hein? Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, pessoal, eu estou aqui e já quero todo mundo, todo mundo comentando aí embaixo Que horas está assistindo esse vídeo, vai! Vamos botar esse vídeo de comentário, vamos deixar esse vídeo com mais de mil comentários, beleza? Vai! Todo mundo comenta aqui qual hora que está assistindo esse vídeo E outra coisa, se você chegou no meu canal, você tem que virar um inscrito, ó Aqui embaixo tem o botão vermelho chamado inscrever-se Clica nesse botão vermelho pra ele ficar cinza E também ativa o sininho pra receber aí todas as notificações E o que são notificações, papiri? Notificações são os vídeos novos do canal Porque nós temos vídeos aqui todos os dias, beleza? Já fez o desafio do like no começo do vídeo, né? Agora meu vídeo está cheio de like Já comentou o que eu pedi Meu vídeo está cheio de comentários E você também já virou um inscrito, né? Beleza! Agora a gente pode começar o vídeo Agora eu posso explicar pra vocês O vídeo de hoje é o seguinte, ó Está escrito aqui, ó Escola de Monstros A Vida do Balde A História Verdadeira Sim, a gente vai assistir uma animação de Minecraft Que parece ser muito legal Muito interessante E falar de vários assuntos sérios Como bullying e tudo mais Com várias lições de moral E contando essa história ainda pra mostrar baldes, gente Então todo mundo quer saber Qual é a história real dele, né? Eu também quero saber Então vamos fazer o seguinte Vamos assistir aqui Como foi a vida do Balde Ou como é a vida dele A verdadeira história A verdade será contada agora E você aí tem que assistir esse vídeo Até o final Ok Tem uma professora Pergunta daí Qual é Qual é a resposta do problema de matemática, né? E o Balde Ele sabe a resposta Porque ele ama matemática Ok Vai, Balde Fale a resposta A resposta é 24 Parabéns Parabéns Seu professora Você conseguiu Tá vendo? Esse cara aí, ó Faz bullying com o Balde Porque ele não admite que o Balde seja inteligente Ok Vamos tentar de novo, Balde Outra conta agora Vamos ver Ele tá pensando Ele tá fazendo de cabeça A conta gigante Que a professora passou na rosa Olha ali Ah Ele já falou a resposta Daquela conta gigante E ele acertou mais uma vez Ele é muito inteligente Ele sabe muito a matemática Desde pequeno Que fofo o Balde bebê Muito bonitinho Balde bebê não Balde criança, né? Pessoal Ih Chegou Chegou o cara aí E pegou a mochila dele E aqueles ali ficaram rindo Ele é o valentão da escola E tá batendo no Balde Tadinho no Balde E esses daqui Vão ajudar, eu acho Os três valentões Tão fazendo bullying com o Balde Só porque ele é inteligente E nerdzinho E esses daí são os valentões Estão fazendo isso com ele E ele Ai, tadinho Derrubaram ele no chão Vamos lá pessoal Vamos sair daqui Antes que a gente seja pego E deixaram o Balde ali Sozinho No chão Com a sua mochila Ai, coitadinho Ele fez um machucado na cabeça Porque jogaram a mochila no rosto dele Oh, que coisa triste Não é mesmo? Então ele está caminhando lentamente Porque eu acho que ele vai para a sua casa agora Tudo bem Lá vai o Balde Bem devagar Caminhando Caminhando E caminhando Ele caiu E chorou Ele estava tão cansado Que ele chorou ali mesmo Ele estava muito triste Com tudo que estava acontecendo com ele Então ele foi andando E foi caminhando E com as lágrimas escorrendo no chão Coitadinho Não é mesmo, pessoal? Então ele chegou finalmente na sua casa Eu acho que essa é a casa dele Ele entrou E ali estava sua mãe Trabalhando Ele chegou para tentar falar com ela Mãe? 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 Meus colegas de classe Ficam fazendo bullying comigo Aí ela respondeu Eu estou ocupada Vai para o seu quarto Ele tentou contar Que estava sofrendo bullying E a mãe dele Diz que estava ocupada demais Que coisa triste para o Balde Ok Eu vou preparar os documentos amanhã O pai dele estava falando Ah Meu pai está ocupado também Pensou o Balde Ninguém dava atenção para ele em casa Ai, Barque Ah, meu cachorro Então ele foi correndo Atrás do cachorro Barque 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 É o nome do seu cachorro Barque O cachorro dele morreu, gente Pensa que coisa triste para a vida do Balde Tinha acabado de sofrer bullying na escola Os seus pais não davam atenção para ele E o seu cachorro tinha acabado de morrer, pessoal Que coisa mais pesada Que coisa mais triste Ele estava tão feliz antes Porque ele estava conseguindo fazer os problemas de matemática Mas depois um monte de coisa ruim aconteceu É por isso, pessoal Que se vocês tiverem problemas E vocês tiverem problemas em casa também Vocês têm que tentar falar com a direção da escola Ou com alguém da sua família Porque ela sempre vai dar certo Sempre tem uma solução Só que o Balde não insistia muito Ao invés de ele chamar a atenção da mãe do pai dele Ele deixava para lá Ele ficava quieto na dele Acorda! Acorda! Vamos brincar, Barque! Agora ele vai lembrar de tudo que ele passou Com o seu cachorrinho O seu cachorrinho está ali Brincando com ele Quando o cachorrinho dele chegou Pelo jeito, o cachorro era o que mais deixava o Balde feliz E aí está chegando o cachorrinho para brincar com ele Bom, está passando todas as lembranças que ele tem com o cachorro, né? Então tudo bem Ele lembrou de tudo isso E ali estava o potinho de ração Oh, não! Não é ração! São chocolates! Alguém deu chocolate para ele por engano E ele morreu Ai, coitadinho Ele morreu de tanto comer chocolate, pessoal Será que ele vai tentar avisar a mãe dele Que o cachorro morreu E a mãe dele nem vai se importar? Mãe! Você deu comida errada no bar Que ele morreu! A mãe dele ficou brava Eu estou ocupada Me deixa em paz Sai daqui Vai enterrar ele Nossa Que mãe sem coração O cachorrinho morreu E agora? O que será que vai acontecer de pior na vida do Balde? Ou será que as coisas vão melhorar? Outro dia de escola Bom dia, Sala! Tudo bem com vocês? Eu tenho uma coisa especial para falar para vocês Balde é o aluno número um da sala Porque ele é o melhor em matemática Olha que legal! Ele ganhou uma carta de ser o melhor da escola Parabéns, Balde! Parabéns, Balde! Você é incrível! Uhul! Todo mundo batendo palmas para o Balde aí na casa dele, pessoal Na sua casa, quer dizer Aí na sua casa Bata a palma para eles Porque, né, gente? Ele merece Ele estava tão triste E agora está acontecendo coisas felizes Até que alguém jogou um livro nele! São os valentões de novo E estão rindo da cara dele Só porque ele é o aluno número um Eu sou o melhor, eu sou o melhor Minha mãe e meu pai vão ficar felizes Eu sou o melhor, eu sou o melhor Oh, os pais dele estão brigando Como assim? Eles estão brigando Eles estão brigando Estão brigando só porque Eles falam que o Balde dá muito trabalho E a mãe dele lembrou de uma coisa Era uma vez este cara Ele era um ladrão de casas E ele encontrou a mãe do Balde na rua no passado E fez um assalto com ela, gente! Um assalto! Ela está muito nervosa Bom, e coisas terríveis aconteceram Então, o Balde chegou Isso é verdade? Vocês acham que eu dou muito trabalho Para vocês? Contigo! Vai para o seu quarto, Balde! A gente não quer falar sobre isso A gente já lembrou de muitas coisas ruins hoje Oh não, ele estava muito triste Porque ele chegou aqui Com o seu certificado de número um da sala Ele estava muito feliz Falando que o pai e a mãe dele Iam ficar super felizes com ele Só que os pais estavam brigando E lembrando de coisas ruins do passado E aí o que aconteceu? Ninguém se importou com ele E ficou mandando ele ir para o quarto E ele deixou aí no chão Ele nem ligou para isso Ele chegou feliz Mas depois não teve felicidade nenhuma E a mãe dele viu isso E a mãe dele viu isso E eu não sei se ela se importou ou não Aí ele foi para o seu quarto Chorando E muito triste Muito triste Muito triste mesmo E um dia Durante a noite O que será que vai acontecer? Por favor! Não vai embora! Não vai embora de ser mãe dele! O que está acontecendo? Quem será que vai embora? É o pai do Balde que vai embora Pessoal Que coisa triste E a mãe dele Ficou ali chorando Bom pessoal Eu acho que assistindo essa história A gente já pôde descobrir uma coisa Por que é que o Balde Virou um professor Tão malvado no futuro? Eu posso explicar para vocês Mas ele teve muitos problemas Na sua infância Essa história Conta a parte de quando ele era pequeno Então seus pais eram sempre muito ocupados O seu pai foi embora de casa Ele sofria bullying na escola Mas ele era muito bom de matemática Então ele resolveu virar Um professor de matemática Muito malvado Mas não porque ele era malvado E sim porque ele passou por um monte de coisas ruins Mas pessoal Se vocês passarem por isso Na vida de vocês Sempre pensem Em se tornar pessoas boas Por mais que vocês passem por dificuldades Tudo tem um lado bom na nossa vida Se vocês pararem para pensar Tem mais coisas boas acontecendo Do que coisas ruins E é isso gente Essa foi a história real De quando o Balde era pequeno Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau